Hello, everyone! As it turned out significa no fim das contas. Listen and repeat. Fiquei preocupada quando vi todo esse tráfego, mas no fim das contas ainda cheguei a tempo no trabalho. I was worried when I saw all that traffic, but as it turned out, I still got to work on time. Eles disseram que os reparos custariam em torno de 20 mil dólares, mas no fim das contas o projeto final será o dobro desse valor. Eles disseram que os reparos custariam em torno de 20 mil dólares, mas no fim das contas o final será o dobro desse valor. Ele estava esperando ter completado seu treinamento agora, mas no fim das contas ele está apenas na metade do caminho. Faça agora uma frase com as it turned out nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!